AVIÃO COMERCIAL TIMOROA NIAN HOMARCA AIRBUS A320 TUNGO NA AIROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE NICOLAO LOBATO COMORO DILE IHETUKU WALU LIUM ORAS TIMOR-LESTE NIAN HALO MINISTRO TRANSPORTE NO COMUNICAÇÃO JUZÉ AGOSTINO DA SILVA HAMONU MATAWEN ORGUILHO NIAN TAMBA PRIMEIRA VEZ IHESTORIA AVIÃO IDA SEMO HO BANDEIRA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA TIMOR-LESTE NIAN MINISTRO ZUZÉ AGOSTINO HAMONU MATAWEN IHAVIÃO LARAN TAMBA ACOMPANHA DIREITA VOU DA HULU AVIÃO TIMOR-LESTE NIAN HUSSE AIROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE SOKAR NOHATA CHENKERAN JAKARTA NIBECEMO IHETUKU LIMA RECIN MADRUGADA HORAS JAKARTA NIAN PILOTO NBELOR AVIÃO AIRBUS A320 ARNAMBANG MO SENTI CONTENTE TAMBA TIMOR-LESTE BELA IHAONA AVIÃO RASIK NO SEMO HO BANDEIRA ERDATE ALI BANHIRATU NGIA AIROPORTO KUMORO CAPITÃO ADNAMBANG CONTATU IRBAHATUTAN.COM KATAK NIA SISTI DIREITA MINISTRO HAMONU MATAWEN URGUILHO NEN IHA AVIÃO LARAN SITUÇÃO NEN HALO ADNAMBANG MO SENTI URGUILHO HO TIMOROAN SIRA TAMBA IHAONA AVIÃO RASIK NEBECEMO HO NIA BANDEIRA RASIK ADNAMBANG CONTAKATAK BANHIRHARE MINISTRO HAMONU MATAWEN TAMBA ORGUILHO NEN IHA TO DET PARABÉNS IHA AVIÃO LARAN RAFOINTUNU SE AVIÃO NEN ZUZÉ AGOSTINHO MOZ HATÓ DISCURSO IHA CEREMÓNIA LANÇAMENTO VOLTA HULUGNE KATAK OHIN HANESAN LORON ESPECIAL IDA NO MOMENTO COM ANECTEBES BA EMPRESA AIRODILINIAN HANESAN SETOR PRIVADO NACIONAL HO CORAZEN NOBRANI COOPERA HO EMPRESA ESTRANSEIRO SIRA RODELIZ BA AVIÃO AIROBAS A320 O NARAN AIRODILI HO ENDADERI IDA NEI AVIÃO AIRODILI TUNE IHA ITANIA AIROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE NICOLAO LOBATO NEI A TUDU KATAK SETOR PRIVADO E A TIMOR-LESTE BELE COMPETE O AIRLANCEIRA NEVEM MAKA MAIJUISI RAI LIUR E DURANTE NEI BELE FACILITA ITANIA POPULAÇÃO NEVEM MAKA HALO MOVEMENTO USAM MEUS TRANSPORTE AIRO GOVERNO LIGUSSE MINISTERO TRANSPORTE NOTE COMUNICAÇÃO FO OPORTUNIDADE BA EMPRESA AIRO SIRA ROUSSE SETOR PRIVADO ATO COMPETE IHA ARREA IDA NEI CA SETOR AVIAÇÃO RODE AUMENTA TANTE TIMOR-LESTE NEA CONECTIVIDADE AIRO RODE FACILITA NO LORE TIMOROAN SIRA BA ESTRANSEIRO NO ROUSSE ESTRANSEIRO MAI TIMOR-LESTE AIROPORTO INTERNACIONAL NICOLAO LOBATO NO DARONAMATAMBOT BA CONECTIVIDADE AIRO NEDUNE GOVERNO FO OPORTUNIDADE BA E SETOR PRIVADO ATO COMPETE IHA SETOR AIRO RODE RAMORES NO DUDO SETOR TURISMO DESENVOLVIMENTO AEROPORTO INTERNACIONAL NICOLAO LOBATO DA DAUNE IHA RELO PROCESSO NILARAN ATO RALOTAN E EXTENÇÃO BA PISTA NEBÉORAS NEI IHA DETE 1.900,5 METROS NO ATO ESTENDE BA 2.1 KILÔMETRO NO BA FAZE SEGUNDO BA 2.5 KILÔMETRO IKUSLIU BA 3.000 METROS CA 3.0 KILÔMETRO CONSTRUÇÃO BA TRIMINAL PASSAZEIROS CONSTRUÇÃO BA FACILIDADE CARANTINA FACILIDADE DE MIGRAÇÃO TUIR REQUISITO NO PADRÃO INTERNACIONAL RUCE ORGANIZAÇÃO AVAIAÇÃO CIVIL MUNDIAL CA INTERNACIONAL CIVIL AVIATION NINIAN NEDUNIC HO MELHORAMENTO NEBÉSE HALO BAIRO PORTO INTERNACIONAL NICOLAO LOBATO SOLICITA BO OPERADOR AVIÃO SIRA ATO CUMPRE NA FATEM REQUISITO CIRANBE AVIAÇÃO CIVIL MUNDIAL IHA Banheira Timor-Leste PARTICIPA E A CONFERENÇA INTERNACIONAL ORGANIZAÇÃO AVIAÇÃO CIVIL MUNDIAL IHA CIDADE MONTERIAL CANADA NINIAN SECRETARIO-GERAL INTERNACIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION LOVATEBES PROGRESSO AVIAÇÃO CIVIL TIMOR-Leste NINIAN NBÉ OITAVO GOVERNO CONSTITUCIONAL NINIAN MANDATO LIHUSI ANTEALI BELA PRIENÇA RECISITO MINIMO BALU NBÉ INTERNACIONAL CIVIL AVIAÇÃO ORGANIZAÇÃO IHA NO ANTES NÉ TIMOR-Leste IHA DET PORCENTO HAT NULU RESINEN MAI BÉ CONSEGUE PRIENÇA RECISITO MINIMO INTERNACIONAL CIVIL AVIAÇÃO ORGANIZAÇÃO NINIAN HOVALOR PORCENTO NEN NULU RESINHAT ESFORÇO TOMAC ITA HALO ITA CONSEGUE ULTRAPASSA REQUESITOS MINIMO ORGANIZAÇÃO AVIAÇÃO CIVIL MONDIAL NINIAN HOVALOR PORCENTAS 74% CONONI ITA CERTEZA CÁTECLA FUTUR SEI DUDO DESALLEMENTO E ESCITO TURISMO CONONI HAWAKARA FO PARABÉNS VA COMPANHIA AIRODILI CON NIA VOTOMAC NIA ESFORÇO ATUBELE HABURAS NO HALAO MELHORAMENTO NA FATIVA SETUR CONNECTIVIDADE AIRO NÉ AVIAU NERASIC SEM Primeiro Rússia Aeroporto Internacional Sokano Hata Maiaroporto Kumoro Tula Total Ema Ruanulo Ressingualo Inclui Ministro Transporte e Comunicação José Agostinho da Silva Equipa Piloto Equipa Conselho de Administração da Autoridade da Aviação Civil da Timor-Leste Equipa Aeromoça no Jornalista na Intolo Aviaune Sosa Usian Presario Timur Ruan Lorenzo De Oliveira Lodarnaim Pempreza Aerodeli Sibriano Kolo Luciana Verdial Reportazen Hatutan